No vídeo de hoje a gente vai falar se a Dropee vale a pena, se funciona, como que ela realmente é por dentro. Eu criei uma loja de dropshipping pra mim e eu vou mostrar pra vocês na prática como que eu tô utilizando essa ferramenta. Essa ferramenta é incrível já pra começo de conversa e eu vou mostrar pra vocês aqui quais as funcionalidades dela, beleza? Então se você tá procurando fazer dropshipping, se interessou por esse assunto, você precisa de ferramentas pra facilitar o seu trabalho. Porque assim, no dropshipping, quanto mais ferramentas você tem, mais você consegue escalar e menos trabalho você vai ter. E essa ferramenta Dropee, ela conecta você aos fornecedores ali do Aliexpress ou de outros fornecedores. Ela faz tudo de maneira 100% automática. Então eu vou mostrar na prática aqui uma loja que eu criei através da Nubeshop e vou mostrar pra vocês como que a Dropee funciona, se vale a pena. Vou tirar todas as dúvidas pra vocês aí sobre o Dropee, beleza? Então se você não é inscrito, já se inscreve aqui, a gente fala de tráfego pago. E aqui nesse canal a gente fala aí de alunos online, dropshipping, PLR e vários outros assuntos aí que envolvem o tráfego pago, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal e sem enrolação, bora conhecer a ferramenta aí. Bom galera, vamos lá então falar um pouco aqui da Dropee. Bom, é uma ferramenta que eu só indico porque eu uso e eu acho ela muito interessante pelo preço que ela custa. Na verdade ela é uma ferramenta gratuita, aí se você quiser liberar algumas funcionalidades, ela tem a versão paga, que também eu acho que vale a pena, mas aí vai da necessidade de cada um. Então aqui rapidamente o site falando que dá pra fazer dropshipping com fornecedor brasileiro, isso é bem interessante porque um dos problemas do dropshipping é o prazo de espera, né? Geralmente você vai comprar da China e vai demorar aí 20 dias em média pra chegar. Aqui na Dropee você consegue conectar, ele te dá uma lista de fornecedores brasileiros pra você fazer dropping. Então eu vou entrar aqui na tela, isso aqui é a minha conta. Antes de eu começar o vídeo, só falar uma coisa. O link pra você se cadastrar na Dropee tá aqui na descrição do vídeo. Então pausa o vídeo, aqui na descrição do vídeo vai ter o link correto pra você clicar e fazer o seu cadastro, beleza? Então aqui no caso, aqui a tela inicial, ele vai mostrar aqui o número de pedidos, pedidos pagos, pedidos cancelados e pedidos pendentes, tá? Aqui ele mostra também bem interessante, ó, quantas pessoas deixaram o carrinho abandonado, ele tem uma opção de recuperar, tá? Ele tem algumas outras ferramentas que integram a ele. Aqui ele vai mostrar o nome dos compradores, né? Aqui o pedido, os produtos mais vendidos. Vamos entrar aqui agora, que essa tela aqui é uma das mais interessantes, que é a parte de importar produto. A Dropee, ela tem integração com várias ferramentas, tá? Pode integrar com a Shopify, com a Nuvem Shopping, loja integrada e por aí vai. Eu tô utilizando aqui a Nuvem Shopping. Aí você pode escolher a sua plataforma. A Nuvem Shopping eu tô gostando, tô testando ela, tá? Tá com resultado legal e é bem fácil de integrar, beleza? Mas voltando aqui a parte de encontrar produtos, aqui ele já dá alguns produtos que tem oferta, alguns outros produtos. Aqui, né, você pode dar uma olhada aqui, ó, produtos mais vendidos no Drop Nacional. Ou seja, aqui são fornecedores tudo brasileiro, ó. Todos esses produtos aqui estão no Brasil. Aí também, se você quiser fornecedores internacionais, que daí o preço de repente é mais barato, algumas coisas, ó. Todo AliExpress. Aqui são, se você quiser importar pro seu site, diretamente por categorias. Então aqui, ó, ele vai trazer vários produtos de uma mesma categoria pra você preencher o seu site, beleza? Aqui é um fornecedor exclusivo deles e algumas outras funcionalidades. Mas vamos focar aqui, ó. Vamos supor que você tenha o link do AliExpress do produto. Então você já tem, você já minerou aí no AliExpress, já sabe que esse link aqui, você, por exemplo, você quer vender esse produto, ó. Esse produto tá com preço bom. O que você vai fazer? Você pode vir aqui e importar direto pela URL também, ó. Então você coloca a URL. Aí, no caso, ele já importou aqui o produto pra minha loja, tá? Ele vai trazer tudo pronto, ó. Aí, aqui, como eu peguei do fornecedor internacional, ele trouxe tudo em inglês. Eu já posso alterar o nome aqui pra ficar mais fácil. A descrição, eu posso apagar tudo e já copiar uma outra descrição, ó. Ele já dá a opção, eu posso usar algumas fotos ou não. Isso aqui, ele tá pegando tudo do fornecedor, igualzinho do fornecedor. Ó, as variações, tá? De cor, de preço. E por aí vai, ele já vai trazer tudo pronto, ó. Então, aqui as fotos também. Se eu quiser, não quero que apareça essa foto, eu venho aqui e desabilito ela. Tá vendo? Ele já traz todas as fotos que eu posso utilizar ou não. Avaliações. Isso aqui é bem legal também, ó. Com imagem, ele traz as avaliações do produto e ele já publica automaticamente no meu site. Então, ele traz até as avaliações. É muito legal. Eu vou pegar... Isso aqui eu não vou fazer, que é só um exemplo. Mas eu vou... Aqui, no caso, ele já importou. Aí, aqui, ele já importou. Pra mim, jogar pro meu site da Nuvem Shopping, eu clique em exportar. Mas eu não vou fazer, porque eu não vou utilizar esse produto. Foi só de exemplo. Mas eu vou pegar um produto aqui, que eu importei. Que, no caso, foi esse aqui, ó. Então, eu importei esse produto. Então, aqui, ó. No caso, ele já me trouxe toda a descrição, ó. Eu já alterei. Então, ele me traz o produto pronto, ó. Tá vendo, ó. Aí, essa aqui é a descrição. Eu copiei de outro site e fiz algumas coisas. Então, aqui é só, basicamente, procurar e fuçar aqui, que vai ter muita coisa, tá? Ele já traz alguns produtos que são... Aqui, ele já tá me conectando com o fornecedor. Ou seja, eu vou importar o produto. Ele já me traz o fornecedor e já vai importar o produto pra minha loja com a descrição e foto, beleza? Vamos dar mais uma olhada aqui na parte de pedidos. Aqui são os produtos da loja. Então, tudo que eu for alterar no meu site, eu vou alterar por aqui. Notas fiscais e pedidos, tá? Então, aqui eu consigo ver como que funciona. Uma das facilidades também é que eu não preciso... Quando eu vou fazer drop, eu não preciso ir lá no fornecedor do AliExpress e ficar fazendo pedido por pedido. Então, eu não preciso ir lá. Um exemplo. Saiu um pedido da minha loja, eu vou lá no AliExpress e faço o pedido manualmente. Aqui na Dropill, ele já vai fazer tudo automático. Nessa tela aqui, é que até agora eu já fiz o pagamento. Mas aqui ele vai mostrar o pedido liberado. Então, ele vai mostrar os pedidos que foram feitos. Então, uma pessoa fez um pedido, ele vai aparecer aqui. Depois, eu vou fazer... Apenas clicando em um botão, eu vou clicar aqui. Fazer pedido. Ele já vai fazer o pedido pra mim lá no fornecedor. Depois, aqui ele vai ter o aguardando envio, que é pra mim pagar. Ele já vai gerar tudo automático. Aqui são os concluídos, tá? Vamos atualizar aqui. Então, aqui, ó, aguardando envio. Aqui ele vai mostrar. Depois que eu fiz o pedido aqui, ele já vai gerar o pedido automaticamente. Aí, já vai dar a opção pra mim pagar diretamente lá no AliExpress. Aqui, no caso, eu já fiz o pedido, tá? Então, aqui, ele demora um tempo pra sair depois que paga. Mas eu vou clicar aqui, ó, em pagar. Aqui, ele já tá pra ser enviado, que eu já fiz o pagamento. Mas ele vai ter um botão aqui, pagar no Pix, e você vai pagar. Ele já vai gerar o pedido automaticamente. Tudo com o endereço, tudo do cliente lá no AliExpress, beleza? Então, galera, esse foi o review aí, bem interessante, do Dropi. Uma plataforma bem completa, que ela vai trazer, além de fornecedores, ela vai fazer toda a integração que você precisa no site. Então, você vai importar os produtos, ela vai te mostrar um leque de produtos, vai importar os produtos, e também já vai fazer todo o pedido automático lá no AliExpress ou no outro fornecedor que você pedir, beleza? Então, basicamente, é só mandar tráfego aí. Se você quer aprender tráfego pago, tem bastante vídeo aqui no nosso canal. Dá uma olhadinha aqui, beleza? E lembrando que o link de cadastro correto tá aqui na descrição do vídeo também. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aqui, se você tiver alguma dúvida, que eu vou responder todos, beleza? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.